Em Presidente Figueiredo, a Justiça Eleitoral intensificou a fiscalização para combater crimes eleitorais. Ontem, dois carros usados por candidatos foram apreendidos. A Polícia Militar acredita que os carros estavam transportando combustível em troca de votos. A operação ocorreu ontem à noite, depois de denúncias. A polícia estava acompanhada da Justiça Eleitoral. A partir de hoje, a Polícia Militar já começa a fazer suas operações em alguns bairros do município de Presidente Figueiredo, orientados, logicamente, pelo comandante da companhia, para que as pessoas já entendam que nós já estamos no período eleitoral e que os crimes eleitorais que correspondem às atividades aqui em Presidente Figueiredo serão coibidos. Atrás do banco, vários santinhos de candidatos, o que levou a polícia a recolher o veículo. Mais de 50 homens das Polícias Militares Civis estão nesta operação de combate ao crime eleitoral até domingo. Na BR-174, a Polícia Rodoviária Federal fiscaliza os veículos que transitam pela rodovia. Homens do Exército também foram solicitados pelo TRE para esta eleição. Votos brancos e nulos, você sabe o que eles significam? Ao contrário do que muitos eleitores imaginam, a quantidade de votos nulos não determina a anulação de uma eleição. E o voto em branco não segue para o partido com o maior número de votos. Há poucos dias do pleito municipal, os mitos sobre os votos branco e nulo continuam na cabeça de muita gente. A questão do voto nulo, eu acredito que você está anulando ali o teu direito de escolha. Quando você vota branco, a chapa que tiver a maior quantidade de votos, esse voto é destinado à chapa que tem a maior quantidade de votos. Que o branco vai para quem está ganhando e o nulo não vai para ninguém, né? Pois é, mas ao contrário do que falam por aí, o voto branco não é destinado para o partido ou o candidato que está na frente. E a quantidade de votos nulos não determina uma nova eleição. A lei diz assim, será eleito o candidato que obtiver o maior número de votos, desconsiderados os votos brancos e nulos. Então, nem voto branco, nem voto nulo vai para lugar nenhum, não vai para legenda, não vai para partido. Eles são simplesmente descartados. De acordo com a legislação, o voto é obrigatório e o cidadão tem a liberdade de escolher o melhor candidato para assumir o poder político. Aí você questiona, o que muda se nenhuma proposta me convencer? Eu voto em qualquer um? Não, o cidadão pode anular o voto ou optar pelo branco. E acredite, não há diferença entre os dois. Um voto em branco significa que o eleitor, ele não tem um candidato, não conhece nenhum, então ele votou em branco. E se ele anular o voto, por exemplo, digitando 00, não existe esse número, então ele anulou. Os doutrinadores entendem que esse é um voto de protesto. Dados do Tribunal Regional Eleitoral mostram que nas eleições municipais de 2008 e 2012, o número de votos nulos e brancos é expressivo. Foram 214 mil e 378. Já em relação às abstenções, quando o eleitor não comparece à urna, foram mais de 663 mil eleitores que preferiram pagar multa. E o motivo desse descontentamento, segundo os especialistas, é o atual cenário político do país. Há realmente uma descrença na política, na seriedade dos políticos. E isso tem levado muitos a simplesmente votarem em branco ou a anularem propositadamente o seu voto. Este ano é a primeira vez que a campanha foi menor. O tempo de propaganda foi reduzido de três meses para 45 dias. Os candidatos também precisaram se adaptar às mudanças das regras impostas pela mini-reforma eleitoral. Mas, independente do tempo, muita gente prefere repetir a escolha da eleição anterior, descartar o voto. Eu votei em branco e estou pensando em votar branco para o prefeito. Em branco, só promessa, só promessa, com pressão, nada. A gente vota, mas as pessoas não fazem nada. E quem não conseguir votar no domingo, porque está fora do domicílio eleitoral, pode justificar. A repórter Priscila Mello explica para a gente agora, ao vivo, direto do TRE. Como é que se faz isso? Boa noite para você, Priscila. Pois é, Marcela. Boa noite. Boa noite para você que assistiu o Jornal em Tempo. Pois é, muitos eleitores não vão votar nessa eleição porque estão aí fora da sua cidade de origem e por isso vão precisar justificar o voto. Para dar mais informações sobre isso, eu vou conversar hoje com o seu Rui Vanderlei. Ele é chefe de cartório da segunda zona eleitoral. Boa noite, seu Vanderlei. Explique para a gente o que os eleitores devem fazer e qual é o prazo para fazer a justificativa do voto. O eleitor pode procurar o site do TSE ou do TRE e imprimir o formulário de justificativa eleitoral. Ou comparecer diretamente na sessão eleitoral e ir apresentando o documento de identidade e solicitar a justificativa. O prazo é, por exemplo, são duas situações. Se ele for no dia da eleição, é um procedimento menos burocrático, quase que automático. Se ele não fizer essa justificativa no dia da eleição, ele tem até 60 dias para procurar um cartório eleitoral e apresentar a sua justificativa. No caso do primeiro turno, o prazo de 60 dias encerra no dia 1º de dezembro e do segundo turno, no dia 29 de dezembro. Importante se alientar que primeiro e segundo turno são eleições para a justiça eleitoral. Agora explique para a gente, né, seu Vanderlei, quem não justificar o voto? O que acontece? Paga algum tipo de multa? Explique para a gente. Ele pede o direito a ter aquitação eleitoral, né? Sem aquitação eleitoral, ele não pode tirar o passaporte, abrir conta em banco público, não pode praticar alguns atos da vida civil perante o Estado. Neste caso, ele terá que procurar o cartório eleitoral para regularizar a situação dele através do pagamento de uma multa. Muito obrigada pelas suas informações. Olha, então se você aí de casa precisa justificar o seu voto, você deve ficar atento, principalmente na hora aí de preencher o formulário, né? Os seus dados têm que estar tudo certinho para validar a sua justificativa. Como o seu Vanderlei falou aqui, você pode baixar o formulário no site do TSE e no site do TRE e também no próximo domingo e em qualquer zona eleitoral pegar aí o formulário. Marcela, volto com você no estúdio. Obrigada, Priscila Mello, ao vivo lá do TRE na Zona Centro-Sul de Manaus. E os últimos preparativos para a votação de domingo são feitos no interior do Estado. Nossos correspondentes contam agora como está a eleição em Presidente Figueiredo, Parintins e Manacapuru. Aqui em Presidente Figueiredo, quatro candidatos estão na disputa pela Prefeitura e 121 concorrem a 11 vagas na Câmara dos Vereadores. Mais de 21 mil eleitores estão aptos a votar nesta eleição. E como o Presidente Figueiredo tem mais de 57 comunidades rurais, os candidatos têm que se organizar para levar suas propostas até o eleitor. Os candidatos precisam convencer o eleitor em reuniões, caminhadas e panfletagem, já que o município não possui propaganda eleitoral gratuita na TV ou rádio. Os candidatos saem às ruas a partir das cinco e meia da tarde. Um diferencial é o Presidente Figueiredo. Eu acompanho pelas redes sociais, pelo Facebook, pelo WhatsApp. Acompanho através das caminhadas que ocorrem, né? De acordo com o IBGE, o município tem pouco mais de 32 mil habitantes. A maioria mora na zona rural. Agora vamos ver como está a disputa eleitoral em Parintins, com o repórter Tadeu de Souza. Jackson, aqui em Parintins a campanha eleitoral transcorre num clima de tranquilidade. Cinco candidatos disputam a preferência do eleitorado parintinense. Quem vencer vai receber uma cidade com graves problemas de infraestrutura. Ruas esburacadas, bairros sem iluminação pública, economia em baixa, educação prejudicada pela falta do transporte escolar e a saúde comprometida pela falta de remédio nas unidades básicas. Sem falar na violência e no alto índice de desemprego. E hoje assim, a gente se encontra numa situação realmente muito difícil. A gente tem um alto índice de comércios fechando, a gente tem um alto índice de desemprego nos comércios. Outro desafio do futuro prefeito ou prefeita é o festival folclórico, desgastado por resultados escandalosos e pela falta de patrocínio. Parintins tem 64.045 eleitores, 16.189 votam na zona rural e 47.856 eleitores votam na zona urbana. Ao todo, são 22 sessões eleitorais. O cartório eleitoral tem 10 funcionários, que recebem reforço dos técnicos que trabalham com as urnas eletrônicas. No sábado passado, foi concluído o serviço de preparação das urnas para o pleito de outubro. E agora vamos mobilizar o repórter Danilo Alves. Vamos saber como está a eleição em Manacapuru. Manacapuru. Se juntarmos todas as regiões metropolitanas da região norte, a cidade é a maior com o número de habitantes, 95 mil, 61 mil eleitores. Gente que conhece os problemas. É pela janela que a Gisele vê o futuro. Quer sair da área de risco. O marido faz bico como taxista. Segundo ela, falta emprego. Emprego não tem, não tem médico. A rua praticamente está abandonada. Não há como negar que a infraestrutura de um dos bairros mais populosos da cidade é precária. Quem mora por aqui também reclama dos buracos nas ruas, segurança e educação. Mas é a saúde que mais preocupa. Segundo o seu Félix, que trabalha na frente dessa policlínica, sempre falta remédio. Eu acho que é o remédio, assim, que nessa crise, né? O prefeito está passando uma crise aí também, né? E aí eu acho que é isso que falta também. Com tantos problemas assim, a terra da ciranda, de braços abertos para o Rio Solimões, pede soluções. Soluções que os candidatos a prefeito dizem que tem, mas existe um problema. Além da questão da nova regra para a campanha, não existe aqui na cidade como divulgar nem na TV e nem na rádio a propaganda eleitoral. Isso acontece porque em algumas cidades, como Manacapuru, a estrutura para receber as propagandas é precária. Aqui, são seis candidatos a prefeito e 22 na Câmara de Vereadores. Segundo os representantes, é preciso usar a criatividade das redes sociais. E claro, os famosos carros de som. Pois é, mas a campanha boca a boca ainda é a mais usada pelos candidatos. Todos os dias fazemos caminhadas nos bairros, onde o candidato tem a chance e a oportunidade de adentrar as casas. Nem todos conseguem. Mas será que todas essas medidas atraem o eleitor? Eu ouço muito no carro, muito vereador passa na rua, fala com a gente. Isso a gente vinha para ouvir alguma proposta, né? Porque eu moro na zona rural e é difícil. O candidato que vai assumir a prefeitura, ele tem que ser o cara, o super-homem, o super-man, né? Amazonense, entendeu? Para gerar emprego e renda dentro do município de Manacapuru, que nós estamos atravessando essa situação. Nós só precisamos de um homem verdadeiro, entendeu? Que queira assumir o compromisso com o povo de Manacapuru. Essa edição do Jornal em Tempo para a Internet fica por aqui. Muito obrigada por nos acompanhar. A gente se vê na próxima edição. Até lá.